O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu dedo só! Mas não serve roça, né? Mas lembre-se de entrar cada um no seu caso, é uma vez que essa pessoa aqui. Perfeito! Qual que é a sua? Só peraça a câmera aqui! Qual que é a sua? Achei! Ai, 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 ai! Olha aqui ó, com o copinho! Matou o Luiz! Olha, você pode achar uma vez aqui, vira e subir esse aqui lá? Senta, faça, silêncio, vira pra trás! Isso aí, irmão! Para mais uma santa de água! Tá! Pronto? Tá gostado? Não acende! Vamos se deixar de trás cada uma vez aqui. Não posso cobrar, né? Quando ela agiu, ela se relaciona com um filósofo, sociólogo, um pensador contemporâneo, do século XIX, chamado Karl Marx. O que ele vai refletir sobre o papel das instituições? As instituições, pra eles, são a superestrutura social. A sociedade é como se fosse um prédio. A base entre a estrutura é a economia. São os modos de produção e as relações de produção que se estabelecem pela sociedade. Nós temos o capitalismo, então o capitalismo é a base econômica da sociedade, do prédio. O resto do prédio são as instituições. Com o Estado e a religião, a religião é a instituição. E essas instituições, essa superestrutura, ela funciona para perpetuar a infraestrutura. Ela funciona na lógica da infraestrutura do sistema capitalista. Por exemplo, a religião hoje. Hoje nós temos uma sociedade capitalista. Onde se busca o lucro. Onde há uma relação de exploração dos trabalhadores, tirando deles a mais-valia, se transforma em lucro do patrão, que é reinvestido e torna o patrão cada vez mais rico por eles. Assim também se dá as relações religiosas. A religião também hoje funciona na mesma perspectiva do sistema capitalista. Para você receber a graça de Deus, a benção divina, você tem que dar o disco. Você tem que dar oferta. Você tem que ofertar dinheiro. Para que assim Deus abençoe sua vida. Então você está comprando a graça de Deus. É uma relação capitalista com Deus. E aí se você fizer tudo que é da vontade de Deus, principalmente dando o seu dinheiro, Deus vai te abençoar e você vai prosperar, vai enriquecer. Olha só. Também na mesma lógica do sistema capitalista. E isso para fazer com que os pobres, explorados, oprimidos, acreditem que Deus os irá abençoar. E que Deus fez o mundo dessa maneira como aí está. Mas não. Deus fez o mundo como ele está aí. Esse mundo como ele está aí vai ver com os seres humanos. Um mundo injusto, mundo de exploração, dominação e opressão.